É um dos maiores eventos esportivos do país, esporte estudantil. E agora o Theo Castro, agora sim, está conectado com a gente e vai nos contar um pouco mais da movimentação. Boa tarde para toda a audiência do Conexão RS. Estamos aqui diretamente da 28ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos que estão ocorrendo aqui no campus de Canoas da Ubra. Estamos no prédio 55 nesse momento, mas todo o complexo esportivo da Ubra vem recebendo o torneio nesse momento. São 27 escolas que participam da competição, mais de 1.500 estudantes que nesse momento tomam o posto de atleta para representar as suas respectivas escolas. Dessa forma, seus colegas se divertem assistindo, participando também como torcedores e, é claro, também dando aquela secadinha na escola rival para tentar descobrir quem vai enfrentar nos próximos jogos. São sete modalidades acontecendo aqui atrás de mim. vai acontecendo uma partida de futsal nesse exato momento. Um esporte muito popular entre as escolas. Nós temos sete modalidades ocorrendo aqui. A competição vai até sexta-feira, de 1º a hoje, 1º de outubro, até o dia 4 de outubro. A competição estará ocorrendo aqui diretamente do campus de Canoas. Então, aquele jeito, muita rivalidade. Sempre tem aquela escola rival, aquela escola que tem um pouquinho mais de rixa, que já vem, inclusive, de outros anos. É muito divertido assistir, mas, principalmente, a amizade e o espírito esportivo sendo trabalhados aqui no campus de Canoas da Ubra, Natália. Olha que bacana, Théo. Muito obrigada, viu? Baita evento que acontece aqui em Canoas todos os anos. Hoje, mais cedo, eu estive lá com a Gabi Rosa, que é a nossa colega do marketing, para produzir um conteúdo para as redes sociais. E a gurizada está animada, viu? Vamos conferir até sexta-feira os jogos aqui. Vocês acompanham tudo na tela da Ubra TV e também nas redes sociais.